Tá? Tem que me dar de perto de agora. Tá dando certo. Vou botar pra correr? Vai. Tá. Não sei se eu vou bem, hein. Eiiiih! Tu é 300 vezes no esporte. Ah, isso não, vai. Tá bem fraquinho, cara. Ah, mas se tu perder dele, que foi? Mas é bom pra treinar, né? Um pouquinho. Ó, 460 vezes 279. Quem ganha? Ah, mas se tu perder dele, que foi? É, é, tudo bom. Ó, até ele sabe que eu tô na vantagem aqui. Qualquer um. Como é que tá na vantagem? Tá. Não unido, né? Faz um drift. Tem que dobrar, tem que dobrar. Como é que tá? Ah, tá. Beleza. Chega mais que o Zitz. Tá. Tá na frente? Tô, mas o cara já tá me alcançando mesmo. Mas eu tô andando com o carro, mas... O cara tá ruim. É por causa que é a primeira vez que eu mexo no celular, hein? Não tem como ser um bom. Ah, não. Eu bati no post. Ah, vai na carreira. Você tá na sala do server com o Fabiano e o Cacacaninho. O Henrique vai perder a linha do Cacacaninho. Olha o Henrique. O Cacaninho vai dar. Olha o Henrique jogando. Perdeu. É a primeira vez que eu mexo no celular. Não, coloca esse. Coloca o Henrique jogando. Não, não. É repetir? Não, não, não. Coloca esse. É pra parecer que nós ganhamos sempre. Não tem graça. Continua. Não tem... Dá. Depois o outro mesmo. Tá. Qual? Esse aqui? Não, não, não. Agora deixa eu ir. Posta esse e deixa eu fazer outro. Mas o Henrique perdeu. Tá indo aí.